Então vamos continuar a leitura do livro O Diário de um Banana, Batalha Neval. Ei, para tudo o que você está fazendo e venha acompanhar comigo essa história. O terreno estava super lotado e percebi que não ia dar para construir uma fortaleza de gelo ali. Nossa única chance era tomar a construção de alguém. Fui pegar um binóculo velho na garagem para a gente poder ver o que estava rolando no terreno baldio sem chegar muito perto. Cinco minutos depois, as coisas estavam bem loucas por lá. O Gabriel e o Ernesto entraram numa batalha com as irmãs Marley. E os moleques que estudavam em casa e por isso não iam à escola, estavam atacando os irmãos Garza. A Emilia Greenwald e a Evelyn Trimble estavam se unindo contra o Anthony Denar e o Sheldon Reis. E o Lombardo e a Latricia Hooks estavam saindo na porrada. Mas eu não estava nem aí para nada disso. Estava procurando uma fortaleza vulnerável e encontrei uma. Os moleques das casas geminadas tinham construído uma que parecia bem sólida. E eles não estavam conseguindo se entender como sempre. Achei que uma hora eles iam acabar se cansando, depois de tanta briga. Quando isso acontecesse, Raul e eu íamos dar o bote. Então nos aproximamos e esperamos pelo momento ideal. Daí percebi que tinha uma fortaleza vazia, abandonada em cima de um montinho de neve. Lembrei do que o papai falou sobre construir fortalezas em lugares altos. E aquela estava no local perfeito. Não faço ideia de porque alguém construiria uma fortaleza para depois abandonar. Mas sabia que aquela era a nossa grande chance. Então a gente se aproximou sorrateiramente e escalou a parede de trás. Só que na verdade, a fortaleza não estava vazia. Era do bebê Gibson, que estava lá dentro com um arsenal de bolas de neve. Assim que a gente pisou na fortaleza, começou mais um ataque. Os moleques que estudavam em casa, deviam saber da vantagem de estar no lugar mais alto. E queriam a fortaleza para eles. Mas quando avançaram sobre o monte de neve, tiveram que recuar por causa da nossa defesa. Até o bebê Gibson entrou na guerra. Aí começou a aparecer gente de tudo quanto era lado. E foi ficando mais difícil defender a fortaleza. Os caras das casas geminadas se dividiram em dois grupos. E vieram atacando pela direita e também pela esquerda. Enquanto Ernesto e o Gabriel começaram a usar os lançadores. Para atacar da fortaleza deles. E enquanto a gente tentava lidar com tudo aquilo. Um garotinho do grupo da senhora Jimenez cavou um túnel por baixo da fortaleza. E apareceu totalmente do nada. Em segundos, a fortaleza inteira estava infestada de crianças do jardim de infância. E para completar, as irmãs Marley fizeram um ataque surpresa pela retaguarda. O que foi assustador. Porque elas são do tipo sangue nos olhos. Raul e eu acabamos expulsos da fortaleza. E fomos parar no campo de batalha. Que estava um completo caos. Eram todos contra todos. E as estratégias já tinham ido para o espaço. Mas aí aconteceu uma coisa que fez todo mundo parar. O Joel Hulk foi atingido na boca por uma bola de gelo. E perdeu dois dentes. Aqui no bairro, bolas de gelo estão na lista proibida das guerras de bola de neve. Se alguém tinha apelado pra isso, era porque a coisa tinha passado dos limites mesmo. Daí os representantes de cada clã se reuniram no meio do terreno baldio. Pra discutir as regras. Todo mundo concordou que as bolas de gelo tinham de ficar de fora. E que ninguém podia fazer xixi na neve e jogar nos outros. A gente criou um monte de outras regras. Tipo, não encher o gorro de alguém de neve e enfiar de volta na cabeça da pessoa. Depois de tudo combinado, estávamos pronto pra começar a segunda rodada de batalhas. Só que enquanto a gente estava naquela falação, ninguém percebeu o que estava acontecendo bem atrás de nós. O pessoal da rua de baixo, tinha aproveitado pra subir a ladeira com os trenós. E aquela altura, já não dava pra fazer nada pra impedir. Só existe uma coisa capaz de unir a galera da ladeira. É quando o povo lá de baixo tenta tomar o que é nosso. Afinal, não temos muita coisa além da ladeira. Então ninguém pode tirar isso de nós. Enquanto a escavadeira estivesse atolada, a gente sabia que a turma de lá ia continuar subindo. Por isso decidimos fazer alguma coisa a respeito. A única maneira de impedir o pessoal lá de baixo de subir a ladeira, era construir uma muralha, pra bloquear a passagem. E a gente não queria fazer uma barreira qualquer que eles pudessem derrubar com o empurrão. Tinha que ser uma coisa sólida. Só que tinha que ser rápido, porque eles já estavam voltando com os trenós. Pegamos umas caixas de lixo reciclável, numas casas ao redor, e começamos a construção. Fizemos uma barreira dupla, então se alguém passasse pela primeira parede, ainda teria que superar a segunda. Depois reunimos um arsenal de uma tonelada de bolas de neve. A gente não tinha como conseguir óleo fervente, então mandei o Howley até a casa dele, pra encher várias garrafas térmicas com chocolate quente. Os moleques que estudavam em casa, pegaram lanças de gelo pra colocar na muralha. E os caras das casas geminadas fizeram bonecos de neve, pra parecer que a gente estava em número maior. Quando o pessoal da rua Sambra e de baixo voltou, nós estávamos prontos pra luta. Ao ver nossa muralha, eles ficaram sem saber o que fazer. Eles chegaram mais perto, e nós atacamos com tudo o que tínhamos. Eles não tiveram a menor chance, voltaram correndo lá pra baixo, e a gente comemorou nossa vitória. Só que a comemoração não durou muito. Dez minutos depois, o pessoal de baixo já estava de volta. Dessa vez, armados até os dentes. A maioria estava usando acessórios esportivos, pra se proteger das nossas bolas de neve. Percebi que a luta não ia ser fácil, quando um deles atirou um taco de hockey. Mas nós ainda tínhamos a muralha, além de estarmos no terreno mais alto. Então lançamos mais uma saraivada. Conseguimos segurar o avanço deles por um tempo, mas os caras tinham as cartas na manga. Eles atiraram um monte de surpresinhas geladas, nos pegando desprevenidos. Se o pessoal da parte de baixo tinha surpresinhas geladas, isso queria dizer que o Michael Pickett era um agente duplo. Mas a gente ia ter que resolver isso depois, porque logo apareceu um novo problema. As surpresinhas geladas eram só uma distração, pra desviar nossa atenção do ataque seguinte, que estava chegando bem depressa. Atiramos bolas de neve no pessoal, que estava trazendo escadas. Mas em pouco tempo, eles conseguiram colocá-las na base da muralha, e começaram a subir. Até que o Howley voltou com as garrafas térmicas bem na hora. Esvaziamos as garrafas em cima dos caras, que estavam subindo na muralha. Infelizmente, o Howley não misturou água no chocolate em pó, então o máximo que conseguimos foi uma irritação. Pensei que eles fossem tomar a muralha a qualquer momento, mas logo em seguida, a Latrícia Rooks e o Lombada salvaram nossa pele, jogando latas de lixo, cheias de neve derretida com lama, em cima deles. Só que não deu nem tempo de comemorar, porque o pessoal da rua Sambri de Baixo já estava começando mais um ataque. Metade do time de futebol americano do quinto ano mora na parte de baixo. Eles tentaram derrubar a muralha, usando a força bruta. Só que a muralha aguentou, e aquele esforço todo deixou os caras moídos. A essa altura, todo mundo estava cansado. O tempo abriu, o sol apareceu, e estava começando a fazer calor. Eu me arrependi de ter colocado minhas roupas térmicas, porque estava cozinhando embaixo de tudo aquilo. O pessoal da rua Sambri de Baixo continuou avançando, e nós continuamos resistindo. Depois de um tempo, ninguém mais tinha força para seguir com a batalha. Finalmente o outro lado deu meia volta, e foi para casa. Até pensamos que a vitória fosse nossa, mas os caras não tinham desistido, só estavam recarregando as energias. Já era a hora do almoço, e o pessoal da parte de baixo reapareceu na rua, com sanduíches e salgadinhos. E quando um garoto surgiu distribuindo sucos de caixinha, o desânimo bateu forte. A gente estava morrendo de sede lá na muralha, e o calor só aumentava. Um pessoal começou a chupar bolas de neve para se hidratar, e metade do nosso arsenal tinha ido embora, antes que o resto de nós entendesse o que estava acontecendo. Fizemos um levantamento do que sobrou, e vimos que não tínhamos munição suficiente, para resistir a um novo ataque. Então dividimos as bolas de neve que sobraram em três partes, e colocamos o Antony Denar para vigiar. Ficamos esperando o ataque do pessoal, da rua Sambre de Baixo, por um tempão, mas nada aconteceu. Depois de um tempo, percebemos que a estratégia deles, era esperar a gente desistir, e tomar a muralha, sem nem precisar lutar. O Pervis Gentry, foi o primeiro entre nós a capitular. Ele não tinha tomado nem o café da manhã, e ver aquele monte de cascas de pão de fome, espalhadas no chão da rua Sambre de Baixo, deixou o pobrezinho maluco. Ele escalou a muralha, e correu para o acampamento da parte de baixo, e nunca mais voltou. Mas o restante do pessoal aguentou firme. Três horas se passaram, e os garotos da rua Sambre de Baixo não iam ceder. Na verdade, o pessoal do outro lado parecia estar se preparando para passar a noite lá. Alguns tinham puxado extensões das tomadas das casas, e agora eles tinham até eletricidade. Dava para ver o brilho das televisões ligadas de onde a gente estava. Na muralha, a situação ia de mal a pior. As crianças menores estavam cansadas e famintas, reclamando que queriam ir para casa. Dava para entender, porque aquela altura já era hora do jantar. O Jacó Rolfi avisou que tinha aula de clarinete às seis horas, e disse que se perdesse a hora, ia levar uma bronca dos pais. Esse era o tipo de coisa capaz de fazer a gente abrir uma exceção. A casa do Jacó ficava ali perto, e se ele corresse até lá, podíamos dar cobertura. Ele prometeu que assim que a aula terminasse, voltaria para a muralha, com os bolsos do casaco cheios de barrinhas de cereais, e frutas secas. Isso deixou o pessoal animadão. Então ajudamos o Jacó a descer a muralha. Como esperado, assim que ele pôs os pés no chão, a galera da parte de baixo abriu fogo. Mas nós revidamos, e o Jacó conseguiu chegar em casa a salvo. Só que no fim, acabou sendo um desperdício de forças. Esse lance de aula de clarinete, era só uma desculpa para ir para casa. Quando a gente viu o Jacó na janela do quarto, ficou claro para todo mundo, que ele não ia voltar com comida nenhuma. Depois disso, nosso moral despencou. Alguns estavam chorando, e provavelmente, não ia dar para resistir por muito mais tempo. O pessoal da parte de baixo, deve ter percebido que estávamos em maus lençóis. Porque logo em seguida, começaram a aparecer aviõezinhos de papel, na nossa fortificação com bilhetes. Foi demais para alguns de nós. Até o bebê Gibson ficou abalado. E foi assim que a gente descobriu que ele sabia ler. Alguns minutos depois, um garoto apareceu correndo, vindo de umas casas, à direita da nossa fortificação. E todo mundo se preparou para arremessar uma saraivada de bolas de neve. Mas aí alguém reconheceu o moleque, e a gente suspendeu o ataque. Era o Trevor Nix, que antes morava na ladeira. Ele estava todo esbaforido, nem conseguia falar direito. Ajudamos o Trevor a subir na muralha, e esperamos até que ele se acalmasse. Depois de se recompor, o Trevor contou o que estava acontecendo. Disse que era refém dos caras da rua Surrey de baixo, mas que conseguiu escapar. O Trevor falou que eles estavam tramando uma coisa terrível, e queria contar antes que fosse tarde demais. Segundo ele, o pessoal de baixo estava juntando um arsenal gigante de bolas de neve, e que quando anoitecesse, ia atacar com força total. E essa não era a pior parte. A galera lá de baixo estava fabricando bolas de neve no gramado dos Guzmã, que tinha um monte de cachorros. Isso significava que eles iam usar neve de xixi, e vai saber mais o que. Todo mundo ficou bravão com o que eles estavam planejando. Ainda bem que o Trevor apareceu para avisar. Nós dissemos que dali em diante, ele podia descer a ladeira de trenó quando quisesse. Não podíamos só ficar parado esperando o ataque, então começamos a elaborar um plano. Metade do pessoal ia descer a ladeiras escondidas, e fazer um ataque surpresa contra os caras que estavam fabricando bolas de neve no gramado dos Guzmã. A outra metade ia ficar para proteger nosso forte. Desenhamos o plano na neve com graveto, para garantir que todo mundo tinha entendido. Raul e eu queríamos ação, por isso escolhemos a equipe de ataque. Nosso grupo encheu alguns trenós com todas as bolas de neve que restavam. Descemos por trás da muralha, e nos esgueiramos entre as casas. Estava escurecendo, então eles não iam conseguir ver a gente. Quando chegamos no quintal dos fundos dos Guzmã, paramos para analisar a situação. E era verdade. Tinha um monte de gente fazendo bolas de neve na mureta do jardim da frente. Bebê Gibson deu sinal, e partimos para o ataque. Mas os caras do outro lado nem se moveram quando foram atingidos. Mais perto percebemos que era tudo uma armação. O pessoal da parte de baixo tinha feito iscas para atrair e dividir a gente, o que significava que tudo que o Trevor Nix falou era mentira. Corremos de volta para a muralha, mas quando chegamos, já era tarde demais. A muralha estava em ruínas, e a gente sem munição. A situação era feia, mas aí aconteceu uma coisa que trouxe um pouco de esperança. Um batalhão apareceu subindo a ladeira, mas quando chegaram mais perto, vi que eram as meninas da patrulha de segurança. Pensei que elas tinham vindo para salvar a gente, mas elas não estavam ali para ajudar ninguém. Tinham vindo em busca de vingança. Geralmente, quem é da patrulha de segurança não pode jogar bolas de neve em ninguém. Só que hoje era domingo, isso significava que elas estavam livres para fazer o que quisessem. Metade das meninas da patrulha de segurança é do time de softball, que é um tipo de beisebol. E quem diz que garotas são delicadas, realmente não sabe do que está falando. Virou uma batalha entre o pessoal da rua contra a patrulha. A gente estava em vantagem numérica de 2 para 1, só que metade das meninas da nossa rua trocou de lado. E no meio de tudo isso, um terceiro exército apareceu, vindo do alto da ladeira. Era a turma da rua Whirley, que devia ter sido expulsa do campo de golfe e queria andar de treino na nossa rua. Quando eles entraram na briga, virou um pega para capar total. Como se a situação não estivesse caótica o suficiente, um som assustador curtou o ar. Todo mundo parou para entender o que era. E os únicos que sabiam, com certeza, éramos o Raul e eu. E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.